Você conhece este equipamento? Eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras, lavem suas mãos, fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está liberada no Brasil, existem grupos prioritários. Continuem com as suas prevenções. O principal objetivo do vídeo é demonstrar este aparelho e qual é a sua finalidade. Considere ser membro do canal. Ative o botão membro do canal e pague apenas R$ 8,00 por mês. Os membros do canal terão conteúdos exclusivos. Esse aparelhinho para as pessoas que normalmente esquecem as coisas. Chaveiro, celular, bolsa. Tem gente que esquece até criança, animais. Em ambientes que foram visitar, aí a pessoa acaba saindo e esquecendo alguma coisa nesse ambiente. Esse aparelho aqui, a finalidade dele é Isso aqui, estando Esse transmissorzinho aqui, estando Que seja na bolsa Na criança Em uma parte da roupa da criança No celular, na carteira No notebook, no cachorro Ou em qualquer lugar A partir do momento que Esse item afastar de você Ou você afastar desse item Esse aparelho começa a apitar Te avisando que você esqueceu alguma coisa Existe uma regulagem de aproximadamente 20 metros E quando você faz a regulagem bem feitinha Certamente, se o seu celular ficou em algum lugar e você sair Quando estiver aproximadamente 10 metros Ou 5 metros de distância Esse aparelho começa a apitar E ele só vai parar de apitar Quando você chegar perto do item que você esqueceu Seja o que for No exemplo aqui, nós temos aqui Um cachorrinho Um celular Uma criança Um notebook Uma carteira Uma bolsa Pode ser uma blusa Ou seja, esse transmissorzinho aqui Ele fica Preso em alguma parte que você quer Que você não quer perder Numa blusa de uma criança Numa bolsa de uma criança Ou no celular Ou na carteira E a partir do momento que você se afastar desse item Esse transmissor começa a apitar E qual é o apito dele? Eu vou ligar aqui Para simular Olha aí Toda vez que você afastar Da coisa que você não quer se afastar Ou perder Do objeto ou da pessoa Esse aparelho começa a apitar perto de você Esse é um aparelho baratinho Ele não é novo Ele já é um aparelho antigo Mais antigo Como eu tenho alguns Aqui na minha Sala de treinamento Eu resolvi fazer um vídeo Para demonstrar A importância De você Ter um desse Junto contigo Principalmente Se você for uma pessoa muito esquecida Esse era o principal objetivo do vídeo Eu peço a todas as pessoas Que tiverem condições E quiser ajudar o canal Se inscrever no canal E ativar a função Membro do canal Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim Mais uma pessoa muitoик E também E aí Tchau Tchau E aí Tchau Dans E aí psy